Diz oi aí, Belício. Tá lavando o prato, hein? Liga a torneira pra tirar o sabão. A torneirinha agora. Lá, lava. Lá, lava. Enxaga. Então, lava. Jogar a água. As costas do pratinho. Isso. Pronto. Põe aqui. Pega a colherzinha pra lavar. Olha pra mim. Ei. Olha pra papai. Mostra a colherzinha se ficou limpinha. Mostra. Deixa eu ver se ficou limpinha a colherzinha. Deixa eu ver. Eita. Dá um legal agora pra cá, assim, ó. Assim, ó. Ei, Belício. Pronto, tá bom. Tá gastando muita água. Já lavou. Aí pega a colherzinha. Com licença. Pega a colherzinha. Põe aqui. Mostra a colherzinha se tá limpinha aqui. Mostra, mostra, papai. Mostra a colherzinha, papai. Colherzinha, papai. Pronto. Agora vamos pôr aqui, vamos. Põe lá, põe lá. A colherzinha no escorredor vai. Belício, tá bom. Acabou os pratas. Foi, acabou. Não tem mais prato pra lavar, não. Já vai, mamãe. Não, já lavou. Já vai, já vai, já vai, já vai. Dá chau aqui, dá chau. Acabou. Diga, acabou, gente. Diga assim, acabou os pratas. Ali, olhando pra câmera. Diga, acabaram os pratos. Acabaram. Acabaram. Os pratos.